Oi! Bom, eu sempre fui uma criança calada, nerd e solitária da sala de aula. Eu tinha uns 12 anos de idade quando eu tive que mudar de escola e decidi que queria ser mais descontraída, ter mais amizades e mudar um pouco o ritmo da minha vida, que era bem sozinha. Depois que eu mudei de escola, eu sempre fui bem interativa na sala de aula e isso acabava chamando a atenção de algumas pessoas quando queriam resposta para as provas. Bom, alguns garotos começaram a se aproximar de mim, para pegar resposta, e acabavam conversando comigo, mas de certa forma eu me sentia incluída. Eu dava as respostas e em contrapartida os garotos conversavam comigo, eu gostava disso. Só que esses garotos eram aqueles assim, bem atentados da escola, sabe? E eles viviam pegando na bunda de algumas garotinhas populares e eles sempre comentavam perto de mim Olha, passei a mão na bunda da fulana, olha, fulano nem se importa, caraca, fulano é mó safada, tal. E um dia, meio que para provar para eles que eu também era descontraída, disse que eu também aceitava qual que era o problema. Cara, foram as quatro piores palavras que eu poderia falar na minha vida, porque depois disso a minha vida mudou completamente. Eles passaram a pegar em mim também. Então eles sempre apalpavam a minha bunda, apalpavam o meu peito, pegavam assim, o meu cabelo pelo pescoço, puxavam para trás fazendo apologia ao sexo e brincavam comigo, falavam coisas que eu não gostava, de certa forma eu não estava gostando daquilo. E os garotos, tipo, brincavam falando, dá selinho, dá selinho. E eu lá, querendo mostrar que eu era evoluída, desconstruída, acabava dando selinho nos garotos. Eu ia muito pela cabeça dos outros para tentar me sentir aceita, né, no grupo. E muitas das vezes eu não gostava, aquilo me deixava muito triste. Então eu comecei a decidir reagir. Até que um dia o garoto veio para puxar o meu cabelo e eu reagir e belisquei ele com muita força. E como eu sempre tive a unha grande, machucou, né, e ele até assustou. E nisso, as garotas da sala de aula, que é assim, além de elas serem populares, elas eram barraqueiras. Elas vieram me repreender. Vieram falar que eu não deveria ter feito isso com o garoto, que eu estava errada, que não sei o quê. E eu acabava, tipo assim, criando confusão com elas também. Tinha uma dessas garotas que ela brigou com outra pessoa e ela ficou com a tesoura para cima da pessoa. Se eu não tivesse segurado ela, talvez ela tinha enchido a pessoa de furo, entende? Então eu tinha um pouco de medo dessas meninas, eu tinha medo de apanhar. Então por conta da repreensão delas em eu me reagir contra os garotos que me assediavam, porque eu, de certa forma, dei esse primeiro passo, eu passei a não reagir mais. Porque eu tinha medo delas me bater. Um dia eu estava voltando da aula e os garotos, eles viram na rua. E esses garotos eram assim, os mesmos garotos da sala, o mesmo garoto do grupo do bairro, sabe? Era todo mundo muito junto. E eu estava voltando para casa sozinha e esse grupo de garotos me pegou e começou a brincar comigo. Me puxando, me empurrando para lá e para cá. Acabaram me jogando no chão. E aí seguraram a minha perna. Meio que deitaram em cima de mim. Eu, deitada na rua, colocaram minhas pernas para cima. E deitaram em cima de mim. Começaram a se esfregar em mim. Me apautar para caramba. Me apertar com força. Pegar nas minhas partes e rir. Lamber, fazer graça. Tipo, como se a gente estivesse tendo uma relação sexual ali, sabe? E eu pedindo para parar e dando um muro para lá e para cá. E comecei a gritar pedindo socorro. E eles rindo. Até veio um homem para me ajudar, mas ele meio que virou as costas. Ele me ajudou depois que ele viu. Eu não sei se ele pensou que era uma briga. E quando viu que não era briga, ele saiu, me deixou lá. Eu fiquei muito mal. Só sei que os garotos fizeram isso comigo. Me puxaram, me empurraram. Nossa, foi muito chato. Eles saíram, saíram rindo. E eu voltei para casa bufando, de raiva, sabe? Com um pouco de medo do que poderia acontecer. E me juntei à minha prima, né? E minha prima, a gente sempre foi muita amiga. E eu lembro que ela começou a querer, tipo, a sempre me encorajar a reagir. Independente de qualquer coisa. Eu sempre fui essa menina de reagir, de falar. Mas mesmo assim, parece que não adiantava. Os garotos reagiam à minha reação. E acabavam fazendo comigo o que eu não queria que fizesse. Parece que tudo que eu fizesse, nada resolvia. Então, eu fui. Minha prima começou a me chamar para andar mais com ela. E eu passei a andar mais com ela. Aí, teve um dia que estava rolando uma fogueira. Porque todos os dias, eles faziam fogueira na rua. E como a gente morava no interior. Então, era bem vazio, assim, a região. A gente estava fazendo fogueira. E decidimos brincar de pique-esconde, na época. E quem estava lá, quem chegou para brincar, foi aqueles mesmos garotos. Sabe? Como a gente estava cheio de gente. Eu pensei, vai ser mais fácil. Porque na escola, eles não faziam comigo o que eles fizeram lá na rua. Entendeu? Eles fizeram lá na rua porque me pegaram sozinha. Então, eu fiquei na minha. Entendeu? Fiquei bem na minha. E a gente começou a brincar. E aí, os garotos correram e foi uma menina junto. E pela menina ter ido junto, eu fui atrás da menina para esconder junto com ela. Quando eu cheguei lá, esses garotos foram até mim e me arrastaram. Eles me puxaram para um mato muito alto. Eram dois garotos segurando, cada um segurando o meu braço. E o outro veio para cima de mim. Aí veio tentar tirar a minha roupa. Eu comecei a gritar, comecei a pedir para parar. E eles começaram a tentar tirar a minha roupa. Passaram a mão no meu cu, passaram a mão me segurando. E eu, sabe que eu te sento em desespero? Solta, solta. E cara, a garota veio. E eu pensei que ela ia me ajudar. E não. A garota fez. Foi se jogar em cima do menino que estava em cima de mim. Impedindo o menino de sair de cima de mim. E foi horrível. Aí o irmão dela veio, ficou olhando aquela cena. E como os meninos que estavam fazendo graça comigo, viu que outras pessoas estavam chegando e vendo. Eles pararam, sabe? Me soltaram. Depois dali, eles começaram a falar para todo mundo que tinha me comido. Que tinha transado comigo no mato. E que já tinham feito isso uma vez. E que dessa vez foi, todo mundo me comeu. Tipo, foram um grupo de meninos que me comeram. Falaram isso para a escola inteira. Começaram a me chamar de rodada na escola. E depois disso, só foi assédio em cima de assédio. Todo mundo falando que eu não prestava. Que eu não valia nada. E eu fui assim, de nerd solitária para a rodada vadia da escola, sabe? E aquilo me fazia muito mal. E eu tentava me defender. E era muito ruim. Nossa, sabe quando você quer sair da situação? Parece que você quer pegar toda situação. Jogar para fora e você não conseguia. E, gente, eram meninos que eu nunca vi na minha vida falando que tinha me pegado. Que tinha feito coisas comigo, sabe? Que eu nem conheci. Cara, eu era virgem, entende? Eu era só uma pré-adolescente. Então, isso mexeu muito com o meu psicológico. Até que, de tanta fofoca. De tanta gente falar. Todo mundo me olhando com cara feia. Todo mundo rindo. Eu sentia que ninguém gostava de mim. E ninguém ia querer namorar com uma rodada, né? Com certeza, não. Até que um dia um garoto chegou em mim. E ele veio conversar comigo da sala de aula. Ele era desse meio que desse grupo de garotos. Mas ele não chegou a fazer nada comigo. Mas ele andava com os garotos. Ele veio conversar comigo perguntando o que realmente tinha acontecido. E é engraçado porque quando a gente sofre bullying na escola, ninguém vem perguntar pra gente o que aconteceu. As pessoas vão ouvindo o que aconteceu com você. Vão aumentando. Vão escrevendo nas paredes. Vão rindo da situação. Vão falando, falando, falando. Mas ninguém chega em você e te pergunta o que realmente aconteceu. Até porque tem muita gente que tem medo de se aproximar da gente. Como se a gente fosse transmissível. Tipo, como se fosse uma doença transmissível. A nossa fama que os outros colocam na gente. Entende? Parece que passa. Então eu me sentia muito mal. E esse garoto veio conversar comigo. E eu contei pra ele. E ele acabou se tornando o meu melhor amigo. Né? E aí, quando os garotos vinham mexer comigo. Me apalpar. Porque continuava os assédios. Apalpaçamos. As brincadeiras, as ofensas. Elas só iam crescendo. E depois que eu tive a melhor amizade desse garoto. Ele começou a me defender. Ele começou a colocar os garotos no lugar deles. Começou a falar que não queria que mexesse mais comigo. E a gente começou a ficar muito próximo. Até que a gente começou a ficar. Depois que a gente começou a ficar. Os garotos que mexeram comigo. Começaram a ficar com ciúmes de mim. Entende? E aí virou meio que uma briga. Meio que o grupo de garotos se separaram. Ele começou a me defender mesmo. Começou a impor respeito pra caramba. Começou a brigar com a escola inteira pra me defender. E de pouco a pouco, graças a Deus, a escola foi deixando de falar de mim. De me ver com aqueles olhos. O tempo foi passando. E as coisas foram melhorando. Bom, até hoje eu namoro com esse garoto. E eu tenho muita gratidão por ele ter me defendido. O que eu quero dizer é que muitas das vezes, quando a gente sofre bullying na escola. A gente não tem pra onde correr e pensa que não tem uma saída. Mas, continua acreditando que uma hora você vai vencer. Você vai sair dessa. E também, eu poderia ter incluído um adulto nessa história. Eu não sei se teria sido melhor ou pior. Mas, o que eu passei não era brincadeira e precisava de ter sido resolvido pela escola. Oi, Maquete. Tudo bem com vocês? Na história de hoje, a gente fala sobre bullying, né? Sobre a importância que um adolescente que se sente isolado tem de ser aceito por outras turmas. Acaba aceitando umas experiências completamente negligentes. Que coloca a vida dessa pessoa em completa exposição. E quando a gente sofre bullying nas escolas, é muito triste. Porque, realmente, ninguém quer saber o que está acontecendo com você. Vão se juntando, vão se afastando, vão falando, vão aumentando. Vão acabando com a vida da pessoa que está sofrendo bullying. Mas, ninguém, de fato, apoia. Então, se você sente que na sua escola tem alguém que é mal falada, que é mal vista. Que a fama não é boa. Em vez de você compactuar para falar dessa pessoa. Tenta entender. Tenta escutar ao lado dela. Tenta ver o que realmente aconteceu. Tenta ver o outro lado da moeda. Porque, muitas das vezes, a história não é como ela foi dita ou ela foi contada. É o famoso telefone sem fio. Em vez de você ser um praticador de bullying, seja um defensor de bullying. Coloque a sua cara a tapa. Tenta entender a dor do outro. E defenda. Não tem coisa mais bonita do que você defender uma pessoa que está sendo atacada. E é uma das coisas que eu quero muito levar. Infelizmente, a pandemia me travou. Mas, quando as aulas funcionavam, eu já estava com o projeto de ir nas escolas fazer palestras falando sobre isso. Espero poder voltar, porque é um tema que eu gosto muito. E deixe nos comentários se você também já sofreu bullying. Como você sofreu bullying. Como você superou esse bullying. E me mande sua história. Curta, comenta, compartilhe. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal.